Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar adição de frações? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 1 meio mais 2 terços mais 3 quartos mais 5 doze agos. Você vai ver, fazer essa adição de frações pode ser muito fácil. Por que, professor, pode ser tão fácil assim? Basta você perceber que, embora essas frações tenham denominadores diferentes, o maior denominador que você está vendo aqui, que no caso é o 12, ele é um múltiplo tanto do 2, como do 3, como do 4. A gente pode aplicar o MMC, o menor múltiplo comum. Então, o MMC dos denominadores, isto é, o MMC de 2, 3, 4 e 12, veja só, o MMC de 2, 3, 4 e 12 é o próprio 12. Isso facilita muitos cálculos. Veja como a gente vai agir. Nós vamos substituir essas 4 frações por 4 novas frações, equivalentes a essas aqui. Porém, o denominador de cada uma dessas novas frações vai ser 12. Isso vai facilitar muitos cálculos. Veja só. Professor, ficam faltando os numeradores. É isso que a gente vai determinar agora. Nessa primeira fração, o denominador antes era 2, agora ele é 12. A gente pode imaginar que esse 2 foi multiplicado por 6. Aí, eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. Quanto que é uma vez 6? Uma vez 6 é igual a 6. Eu escrevo bem aqui. Isso significa que 6 dozeavos é uma fração equivalente a 1 meio. E a gente repete esse processo com as outras frações. Veja só. Antes, a gente tinha 3. Agora, a gente tem 12. Podemos imaginar que esse 3 foi multiplicado por 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 2 vezes 4 é igual a 8. E a gente pode até dizer que 8 dozeavos é uma fração equivalente a 2 terços. E a gente continua com essa brincadeira. Antes, a gente tinha 4. Agora, a gente tem 12. O 4, para ser transformado em 12, ele é multiplicado por 3. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 3 vezes 3 é igual a 9. E a fração 9 dozeavos é equivalente a 3 quartos. Finalmente, antes a gente tinha 12. A gente continua com 12. Então, o numerador aqui, eu vou simplesmente repetir. Pois, neste caso, o denominador já era 12. É como se a gente tivesse multiplicado em cima e embaixo por 1. Beleza. Então, agora a gente tem 4 novas frações equivalentes às frações que a gente já tinha. Porém, essas novas frações, todas elas têm denominadores iguais. Isso facilita muito os cálculos. Veja só. Quando as frações têm denominadores iguais, para fazer a adição delas, a gente pode repetir o denominador, que no caso é 12. Em seguida, é só adicionar os numeradores. Acompanhe comigo. 6 mais 8 é 14. 14 mais 9 é 23. 23 mais 5 é igual a 28. Então, o nosso resultado final pode ser expresso como 28 dozeavos. Mas, é claro, você já conhece o nosso canal. Aqui, a gente gosta de simplificar o resultado sempre que for possível. E a gente já está percebendo que esse resultado pode ser simplificado. Tanto o 28 como o 12, ambos são divisíveis por 4. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 4, simplificando o resultado. Veja só. 12 dividido por 4 é igual a 3. E 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 terços é uma fração irredutível. Não pode ser simplificada. Então, é assim que eu deixo o nosso resultado final. Adicionando todas essas frações aqui em cima, o resultado final é 7 terços. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus